Há uma expressão do ministro Schwengel, que tem que me preocupar, e essa é uma expressão do ministro Schwengel se vai passar. Agora que a dona de Conoceco é, como ministro de Salubridade, como autoridade máxima de Salubridade, tem dúvida sobre a qualidade do nosso laboratório na Naruga. E tem dúvida sobre que nós aqui não estamos assim, é que nós temos que acreditar, mas não acreditar, mas não acreditar. Então, eu me apontaria como um mandatário, a autoridade máxima de terreno, que com essa dor me anoche, comportar que eu tenho dois anos para o ministro de Salubridade, e isso me promete que eu tenho quatro anos para permitir que eu tenha um bom trabalho na razão, então, eu não sei o que acontece no laboratório na Naruga. Eu quero que eu saque um falso de respeito imenso para o povo de Naruga. Então, é um falso de respeito para o que se trata, que o dia em dia pode depender do laboratório na Naruga. Imagina-se se eu tenho índice de cáncer na minha família. O médico diz que se eu tenho um índice de cáncer na minha família, que se eu tenho uma maldade. Eu vou estar bem, eu vou estar contra a sua família, e confiar em que eu tenho resultado com a nossa sina. Então, é lógico que depois de um par de anos eu vou ter 20 anos, mas se eu tenho um problema para ajudar melhor. Eu vou estar contra a minha família para tomar uma salubridade na sério. Eu vou estar condenando o que o Alex Schoengel avisa e o que está fazendo. Para sobremecer-se a roupa inhumana, a roupa sin jovem, a roupa sin vergüenza, para dormir à noite, tranquila, sabendo que a salubridade pública não está em bom. E eu vou estar ninguando para acertar as coisas. Eu vou estar com o que o Dr. Schoengel, a ministro Schoengel, a gente está algo que está condenando. E eu vou estar com a sua pessoa, meia hora, para tomar isso. Então, por que eu vou estar tirando uma coisa no ar, antes de ser eu vou estar indo para a minha gente no weekend, a gente tranquila que não faz nada. E eu vou estar lamento. Então, eu vou olhar o laboratório, que sim busca acreditação, eu vou olhar o trabalho com a gente, porque não é presente no público. Eu vou estar com a gente, que não é o Dr. Schoengel, porque é o Dr. Schoengel, eu vou estar com o que a gente vai fazer. Eu vou estar com a gente, porque não é o país que vai para a delante, mas Dr. Schoengel foi sobre o que você tem peleia, e você vai buscar um pleito com a sua gente, mas é desacreditável com a sua gente. Eu vou estar com a gente, eu vou estar com a gente, e eu vou estar com a gente aqui. e não vai ser. Esse é o nosso menestre com o papo DJ. Agora nós temos o menestre com o trabalho que vai em mente, de assuntos, não estão de laboratórios, então três são mais inquietudes da comunidade de Aruba. Já que não há, se o ministro que não há, de um se mais tempo, não regra o assunto que não há, então tem que tomar o retiro e vai. Um outro sim, assim. Mas o ministro que tem dois anos que estão tranquilos com as coisinhas, sabendo que tem dúvida do funcionamento do laboratório, não é? Ele não poderia mais o mesmo ministro. E não merece a confiança do povo aqui. E me espera que eu me ligue que ele vai tirar o lodo e corrigir a situação. Ofrecer desculpas se eu tenho que oferecer, fazer uma investigação e procurar para o povo que tem cuidado de saúde que nós merece e para a placa que nós está pagando, também tem a ser fe.